Olá. Buenas tardes. Como vocês estão? Estão fazendo o que eu pedi na sexta-feira? Fala, nem lembro, nem sei o que você falou na sexta. Não é? Pois é. Nós falamos sempre para que adentrem essa caça com muito amor, muito carinho, que vocês compreendam, os seus colegas, compreendam a cada pessoa que aqui está. Se precisarem passar um pouco à frente, se não der para passar alguém, compreendam, se ajudem. Sejam sempre amigos um do outro, sejam sempre irmãos, mas não irmãos só, irmãos, amigos, aqueles que compreendem o que o outro está passando. porque muitas vezes o rosto não diz o que aquela pessoa tem. Só se você tiver um olhar mais amigo, um olhar com maior amor, para você olhar por dentro, para ver o que se passa por dentro de cada um. As dores de cada um também não são medidas aos olhos de cada um de vocês. A dor de cada um é medida pela dor de cada um. Cada pessoa sabe onde dói mais e onde dói menos. Por isso que a reflexão que nós temos que fazer cada um de vocês, tem que fazer com cada um de vocês, é interna. Porque a dor pode ser grande para um e o outro que está sentindo a mesma dor pode ser tolerante a ela. Então vamos nos ajudar sempre, trabalhar sempre com amor. Todas as sextas-feiras, últimas sextas-feiras, nós viemos aqui para ajudar nas vibrações para que no sábado o doutor Bezerra adentre essa casa com um pouquinho de maior facilidade. Que vocês também tenham essa compreensão com cada espírito que venha trabalhar aqui, com cada médium que venha trabalhar. Um pouquinho de compreensão para entender que cada um, cada espírito, cada um é diferente. Nós precisamos que vocês também ajudem. O medianeiro sempre pede os médiums, não é? Para ajudar materialmente. E nós também pedimos para que vocês ajudem espiritualmente. Precisamos de todas as ajudas. Isso é a caridade. Isso é o amor que cada um tem pelo lugar que ele quer manter. Então, por isso que o trabalho de cada um sustenta a sua casa, sustenta a sua vida, seus filhos, seus parentes. Esse trabalho que é o pão nosso de cada dia. e o pão nosso de cada dia que nos sustenta no nosso trabalho aqui são as orações, são vocês fazerem os rituais conforme nós pedimos, são vocês se alimentarem bem, cuidarem bem da casa de vocês, cuidarem bem do corpo que ele foi concedido, cuidar bem dos seus amigos, dos seus familiares, cuidar bem do planeta em que vocês vivem. Cuidar bem. Amor, carinho, simples assim, cuidar bem. Nós sempre estamos fazendo as visitas espirituais na casa de cada um de vocês. Gostaria muito que vocês agissem da melhor maneira possível ou impossível. Pense no impossível para vocês e corram atrás desse objetivo. Que vocês consigam se tratar melhor. Há pessoas que frequentam nossa casa e ainda têm coragem de bater em sua esposa. e ainda têm coragem de não cuidar dos seus filhos e falar mal dos seus parentes. Isso nos deixa muito tristes. E isso não abala o nosso trabalho porque é o nosso trabalho. Mas isso nos deixa muito tristes. Cuidem dos seus familiares, cuidem da casa de vocês. cuidem como se estivessem aqui. Suas velas acesas, seu altar limpo. Usem os perfumes. Usem tudo aquilo que vocês realmente podem usar e querem usar. O que vocês não podem ou não querem, não usem obrigatoriamente. Não criem essa energia obrigação. Usem a energia de amor. não, eu quero, eu gosto, me faz bem. E ajudem mesmo seus familiares. Não falem que vão fazer uma coisa e não façam. As crianças, todas elas, todas, 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 são o futuro. Todas. As crianças que estão nos orfanatos, nos hospitais, as crianças que estão largadas na rua, as crianças que estão com seus pais, padrastos, todas as crianças são o futuro. Pensem no futuro delas. Pensem muito bem no futuro de todas as crianças. Então façam tudo o que tem que fazer para um país melhor, para um mundo melhor. Não simplesmente deixe por nossa conta, faça uma oração e fala, Deus proverá, porque eu não consigo. Não, vocês conseguem. Cada passo que vocês dão é muito importante para nós. Todos os passos. Seja ele político, religioso, financeiro, todos os passos de vocês são muito importantes para nós. nunca se esqueçam de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca. Pode ser para a pessoa que não queira falar com você, pode ser para a pessoa que você magoou, está chateada. Todos merecem um bom dia, um boa tarde e um boa noite. Todos. Já pensou se não fosse assim. Muitas pessoas teriam sido liberadas as costas. Imagina se Jesus depois de tanto sofrimento falasse ah, também não quero mais falar com vocês que me prejudicaram. Nós não teríamos tido a chance de tantas reencarnações para tirar essas culpas de nossas costas. Portanto, cada passo de vocês é muito importante para nós. Nós queremos sempre que todos vocês fiquem muito bem. Se sintam bem neste planeta. Não queiram ir embora sem ser a hora. Ajudem como puder sempre a todas as pessoas que estiverem ao redor de cada um de vocês. porque mesmo quando nós não podemos ajudar financeiramente ou quando nós não podemos ajudar indo na casa da pessoa nós podemos ajudar com uma oração sempre uma oração pedindo para para que para que Deus Jesus ou o santo da preferência ou o anjo da guarda os guias as entidades de luz acompanhem sempre aquela pessoa mesmo 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 quando passar um pedinte que nós não podemos ajudar materialmente ajuda espiritual ela existe faça uma prece peça para que os anjos de maria os obreiros os anjos arcanjos acompanhe aquele ser humano não deixe que maltratem os animais não deixe que prejudique a natureza isso tudo faz parte de quem vive nesse planeta não só dos políticos mas de quem coloca os políticos lá dentro portanto pensem muito bem amem-se e pensem no futuro sempre sempre pensem no futuro as nossas ações hoje refletirão no futuro portanto se unam se ajudem e nós com uma prece estaremos sempre perto de vocês de todos vocês sempre isso não é uma promessa isso é um fato que nós seguimos sempre a risca nós sempre estamos por perto porque não existe tempo nem hora para espíritos que queiram queiram ajudar portanto uma oração sempre e a união e o amor faz muita diferença é o nosso remédio diário sejam sempre bem vindos a nossa casa sejam sempre bem vindos até mesmo em nossa esfera quando vocês dormem mas para ir até lá comportem-se salve Jesus salve Maria Santíssima Om Tcha am Tcha am Tcha